No Vale do Aço foi realizada na manhã de hoje uma coletiva de imprensa sobre a conclusão do inquérito que investiga o duplo homicídio de duas irmãs em Ipatinga. As mortes aconteceram em janeiro. Camila e Elisângela foram encontradas com os braços e pés amarrados com fio elétrico e amordaçadas com fita adesiva. Um crime bárbaro e que chocou até mesmo a polícia. Um crime que chocou a todos pelo barbarismo, pela violência extrema e que acabou sendo coincidentemente praticado no mesmo dia da chacina do Betânia, que também foi outro crime de grande repercussão que ainda tem a diligência de serem feitas. Com relação a esse delito aqui, que vítima as irmãs, inicialmente nós trabalhamos com a hipótese de homicídio, que era o que aparentava, mas as investigações demonstraram e ficou cabalmente provado que o delito aqui é latrocínio, é roubo e seguiu de morte. E por que eu afirmo isso? Após a operação cheque mágica, que foi uma operação também bastante divulgada aqui pela imprensa, corrida há um mês atrás, nós continuamos diligenciando porque nós não havíamos encontrado nessa operação celulares das vítimas, que eram objetos que foram subtraídos. E nós conseguimos, através de investigação telemática, nós conseguimos chegar nos receptadores desses celulares. Então aqui nós temos um iPhone XR, que pertencia à vítima Camila, desse aparelho aqui, e um aparelho Motorola, que pertencia à vítima Elisângela. O crime aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano em Upatinga. Elisângela Ribeiro da Cruz, de 50 anos, e Camila Keila Ribeiro da Cruz, de 34 anos, foram sequestradas, agredidas e, em seguida, executadas a tiros. Laudo do legista apontou que uma delas foi violentada sexualmente antes de ser morta. Após o crime, os autores fugiram no carro em que as vítimas estavam e levaram delas celulares e joias. Os corpos foram encontrados com os pés e mãos amarrados. Elas foram levadas para um cativeiro no Barre Esperança. Nesse local, a Elisângela, ela foi violentamente agredida com um golpe que quebrou a mandíbula dela e alguns dentes da boca. A gente supõe que foi uma coronhada, pelo meio e pelo traumatismo. A gente está trabalhando com a hipótese que foi uma coronhada. E ela foi também, tudo indica, violentada. Por quê? Por que eu falo isso? Que houve estudo. Porque a medicina legal encontrou líquido espermático na calcinha dela quando foi fazer o exame. Então, esse líquido foi encaminhado para Belo Horizonte para fazer um exame complementar. E também nós providenciamos a extração do DNA dos autores para que faça confrontação com esse líquido espermático, a fim de sabermos se algum dos que foram presos ou todos eles participaram desse crime sexual também, desse estudo. A Polícia Civil de Ipatinga concluiu que quatro jovens entre 18 e 22 anos participaram das mortes das duas irmãs. Eles poderão responder pelos crimes de sequestro, cárcere privado, latrocínio e estupro e podem pegar até 80 anos de prisão. Já um quarto suspeito fugiu para governador Valadares, onde foi morto por criminosos. Esse autor era conhecido como Gnomo. E o Gnomo, ele traficava também em governador Valadares. Ele se dividia entre Ipatinga e Valadares. Aliás, isso é uma coisa que já ficou mais do que caracterizada, esse intercâmbio entre os marginais das duas cidades. Tanto é que houve um tiroteio no domingo e vocês acompanharam que o pessoal estava vindo de Valadares, né? Então, eles fazem lá e fazem aqui. Ou melhor, faziam lá e faziam aqui, né? Porque agora a polícia está fechando o cerco e está ficando bem ruim para eles, né? Ou péssimo. E esse aqui, ele voltou para Valadares logo depois do crime, né? Foi na mesma data, foi no dia 6 que ele voltou, já temos essa informação. Ele voltou para lá e ele ficou lá de boa. Ficou de boa até a operação Cheque Mate. Quando teve a operação Cheque Mate, a sua divulgação, daí a importância da divulgação também, né? Sem outros questionamentos, né? Sem falar que a população tem direito de saber o que está acontecendo. Mas também a divulgação dessa operação Cheque Mate, ela contribuiu para que os marginais do local onde ele estava escondido se sentissem amedrontados e inseguros com a presença dele no local. Com a possibilidade de que uma grande operação policial fosse montada na área deles com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de prisão do gnomo. E aí, como ele se tornou uma pessoa indesejável, eles resolveram eliminá-lo. Entendeu? Então, ele foi morto pelo pessoal dele mesmo. Inclusive, ele foi morto com um tiro no rosto, né? E bem próximo. E estava com 17 pedras de craque quando foi morto. Então, ele estava traficando, estava tranquilo. Quem disparou era conhecido dele, era chegado dele, estava próximo a ele. E ele estava encomendado lá pelos próprios comparsas e não sabia. No celular apreendido com os autores, a polícia encontrou fotos dos suspeitos exibindo armas. Uma delas, utilizada nas mortes das irmãs. Os aparelhos telefônicos das vítimas foram recuperados após terem sido colocados à venda na internet. Para você ter ideia, o iPhone XR foi comercializado via marketplace. E através desse rastro que os marginais deixaram, nós conseguimos chegar na negociação dos receptadores e apreender os dois aparelhos. Sendo que os receptadores alegam que não sabiam que era produto de crime. E até, né, é razoável acreditar isso pela forma como foi vendido e tal. O inquérito, com mais de 500 páginas, será enviado ao Ministério Público. Isso é a resposta que nós temos para dar. Isso é investigação. A investigação desse caso resultou em três volumes, mais de 500 páginas. Mais de 500 páginas. Com recursos muito sofisticados, como interceptação telemática, como recursos de mídia, né, que a gente teve que lançar a mão. Então, foi uma investigação que a gente usou tudo que a gente tem para usar e o resultado foi o melhor possível. Agora nós estamos exibindo para a sociedade.